Você já imaginou adquirir um carro em um leilão e só depois descobrir que ele acumula vários débitos de IPVA? Quem deve arcar com o pagamento? Ao analisar um caso, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o antigo proprietário é responsável pela dívida. Sempre quando há uma verba trabalhista não paga, os bens do devedor podem ser penhorados para a quitação da dívida. Por exemplo, se o devedor não possui dinheiro suficiente, mas possui carros ou casas no nome dele, os bens podem ser leiloados para que o valor arrecadado pague o montante devido. Mas e se na hora de arrematar o bem no leilão, a pessoa descobrir que existem débitos, como atrasos no IPVA, por exemplo? O arrematante deve pagar a dívida? Quando uma pessoa arremata um bem em asta pública, que sobre esse bem há uma dívida fiscal, a nossa jurisprudência já é clara de que como esse arrematante estaria comprando ou adquirindo esse bem de uma maneira originária, ou seja, ele não tem nenhuma relação com o dono, é como se dali para trás nada existisse e fosse uma relação naquela arrematação para frente, o custo do tributo teria que estar em tese embutido no preço da arrematação. E se por acaso o custo dessa arrematação não for suficiente para pagar o credor fiscal, o credor fiscal vai ter que entrar com uma ação, ou já deve ter uma ação, uma execução fiscal contra o devedor, mas nunca contra o arrematante. O arrematante, a relação dele se exaure naquela situação em que ele adquiriu bem na asta. Foi o que aconteceu em Campinas, São Paulo. O rapaz adquiriu um carro por meio de leilão com atrasos no IPVA. Na Justiça do Trabalho, a discussão girou em torno de quem deveria pagar a dívida. A vara do trabalho determinou que os débitos fossem cancelados e o arrematante não pagasse nada. Mas a Fazenda Pública de São Paulo entrou com mandado de segurança na sessão 2 de dissídios individuais. A Fazenda pedia que fosse aplicada a subrogação no caso, que é quando uma parte da dívida é paga por um terceiro e o primeiro devedor passa a dever a ele. Mas o relator na SDI 2, ministro Douglas Alencar Rodrigues não aceitou o argumento. Para o ministro, quem adquirir o veículo com débitos fiscais não é responsável pelos tributos em atraso, pois o crédito da Fazenda Pública deve ser satisfeito com o valor do lance. Nesse caso, o fisco pode cobrar o valor do IPVA da antiga proprietária, ou seja, o responsável pela dívida.